Esquenta moreninha É melhor tomar um azioto e cair dentro do forró Curtir uma ressaca no seu colo, tá seguro Sem contar com os beijinhos no cantinho atrás do muro Tem boi na linha, tem, tem, tem Tem coxuva, canivete, eu sou teu, meu bem Tem boi na linha, tem, tem, tem Coxuva, canivete, eu sou teu, meu bem Esquenta moreninha, esquenta moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Esquenta moreninha, esquenta moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Vamos ao botiquinho, pois assim fica melhor Tomar um azioto e cair dentro do forró Curtir uma ressaca no seu colo, tá seguro Sem contar com os beijinhos no cantinho atrás do muro Tem boi na linha, tem, tem, tem Coxuva, canivete, eu sou teu, meu bem Tem boi na linha, tem, tem, tem Coxuva, canivete, eu sou teu, meu bem É, e as morenas esquentam mesmo É na Bahia Oh, esquenta moreninha, esquenta moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Esquenta moreninha, esquenta moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Vamos ao botiquinho, pois assim fica melhor Tomar um azioto e cair dentro do forró Curtir uma ressaca no seu colo, tá seguro Sem contar com os beijinhos no cantinho atrás do muro Tem boi na linha, tem, tem, tem Coxuva, canivete, eu sou teu, meu bem Tem boi na linha, tem, tem, tem Coxuva, canivete, eu sou teu, meu bem Oh, esquenta moreninha, esquenta moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Esquenta moreninha, esquenta moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Sem contar com os beijinhos no meu coração Tem uma fogueirinha no seu colo, tá seguro Legenda Adriana Zanotto